Com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo Polícia Militar do Estado de São Paulo, ano 2014. Tá certo, gente? Mais uma questão, questão interessante, talvez tenha sido a questão, digamos, mais elaborada, né? Mais, digamos, um pouco mais difícil, né? Em relação às demais, tá? É uma questão de geometria, essa realmente não tem jeito, não dá pra falar que é aritmética, não. É uma questão de triângulos retângulos, ela vai trabalhar simplesmente com o nosso conhecido Teorema de Pitágoras, perfeito? Mas é muito interessante a questão, questão diferente, né? Não é uma questão que a gente está vendo toda hora, é bastante interessante. A gente olha assim, pensa e vai até usar trigonometria, seno, cosseno, mas não precisa não, gente. Então vamos trabalhar simplesmente com o nosso Teorema de Pitágoras. Tá certo, então, gente? Vamos lá, diz assim a questão. Então, dois garotos, Marcos e João, M e J, estão empinando pipas. E em determinado momento, a 15 metros do solo, as duas pipas se enroscam no ponto P. Aqui está o desenho perfeito, olha lá, aqui nesse ponto elas se enroscaram, tá certo? Desprezando as alturas dos garotos, tá claro, então vamos deixar isso de lado, a altura dos garotos, não está nos interessando. Pode-se concluir que a diferença em metros entre o comprimento da linha MP de Marcos e JP de João, no momento em que as pipas se enroscam, é, olha lá que interessante, tá certo? A altura que as pipas se enroscam, que as linhas, né? É de 15 metros, perfeito? Olha só, eu tenho aqui o seguinte, o João, tá certo? Ele está a 20 metros desse ponto, que é o ponto perpendicular a P, tá? Quer dizer, o pé dessa perpendicular, tá vendo? O João está a 20 metros e o nosso amigo Marcos, né? Em relação a este ponto, ele vai estar 20 mais 16, ele estará a 36 metros. Quer dizer, a distância entre os dois é de 16 metros, não é isso? Mas a distância de ambos para esse ponto pé dessa perpendicular, onde a perpendicular assenta, não é isso? Olha, o João está a 20 metros e o Marcos está a 36 metros, tá claro? Vamos lá, gente, qual é a medida de JP, olha só, JP, olha aqui, JP. JP é o quê? É a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são 15 e 20, perfeito? E aí a gente lembra do Teorema de Pitágoras e a gente sabe o quê? JP, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é 15, o outro cateto é 20. Então, JP ao quadrado é 20 ao quadrado, 400, mais 15 ao quadrado, 225. Quem é JP ao quadrado é essa soma, essa soma dá 625. E aí quem é JP? JP é a raiz quadrada de 625. Ou seja, qual é a pergunta, né? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 625? Esse número é 25. Ou seja, acabei de descobrir que JP é 25 metros, é o comprimento da linha do João. Tá claro? Vamos ver agora o comprimento da linha do Marcos. Olha lá, tá? No Marcos, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho novamente um triângulo retângulo, onde um dos catetos é 15 e o outro é 20, mais 16, ou seja, 36 metros. Tá claro? Então, gente, o que é que eu vou escrever? A hipotenusa é MP. MP ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dele é 36 e o outro é 15, tá bom? 36 ao quadrado, mais 15 ao quadrado. MP ao quadrado é igual a 1296, mais 225. MP ao quadrado é igual a 1521. A gente olha assim, rapaz, que coisa estranha esse. Será que isso aí tem raiz quadrada? Tem sim, gente. Existe um número que multiplicado por ele mesmo e dá 1521, esse número é 39, perfeito? Então, a distância MP, a linha do Marcos, ela tem quanto? 39 metros. O que o problema nos pede é a diferença entre essas duas linhas, tá certo? E qual seria essa diferença? Fácil, né? 39 menos 25, olha lá quanto dá. 14 metros. Perfeito? Nossa resposta certa é a letra A. Olha lá, 14 metros. Tá certo, gente? Aplicamos duas vezes o Teorema de Pitágoras, né? Para calcular um e o outro. Altura, né? Interessante, né? Um dos catetos era comum, né? Era pertencer aos dois triângulos. Tanto a esse, ó. Tá? Ao PJ, né? E também ao PM. Esse pontinho aqui que eu não tenho, não foi denominado. É o pezinho da perpendicular, perfeito? Uma questão interessante, tranquila. Mas me parece que essa questão tenha sido a questão que mais puxou da gente, apesar de que é a aplicação imediata do Teorema de Pitágoras. Mas valeu. Valeu que a gente fez uma questão um pouco mais caprichada. Perfeito, gente? O que a gente falou? Professor Luiz Fernando Reis. Fica daqui, meu. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção dos amigos e até a nossa próxima videoaula.